Já gostei de cara dela Ninguém dá nada Nós bebi vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebi vinte litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Princesinha É pra ouvir o escolação Eu não é que se não é Segura o foguete Já gostei de cara dela Entrou no carro Deu papo Quero amanhecer Parei na distribuidora Comprei duas longues Né, canso do rolê Diz que não viu foi nada Chegou na revoada Cerveja, ela vira de doze Ela chamava Princesinha delicada Delicada Ninguém dá nada Nós bebi vinte litrão E ainda dá show no colchão Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebi vinte litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Yeah 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 Hey Eu fui querendo impressionar Me pressionei Eu fui querendo só pegar Minha peguei Yeah 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 Princesinha Mas bebe 20 litrão E ainda deixou no colchão Princesinha, delicada, ninguém dá nada Mas bebe 20 litrão E ainda deixou no colchão Princesinha